Olha, elas vieram especialmente para conhecer a nova coleção da Anna Banhoff. Kátia D'Ângelo, que saudades, olha Kátia. Mostra a Kátia D'Ângelo, atriz, diretora e Magna Cotroffi. Deixa eu falar com a Kátia primeiro. Kátia, você andou onde por esses últimos anos? Perdida, né? Ela tem... vai fazer 10 anos agora que eu saí um pouco do meio de trabalho, fiz só teatro, fiquei escrevendo, fui para Paris, morei em Paris um tempo, fiz um estádio no Teatro do Soleil com a Ariane Monschini, um estádio de direção. E fiquei um tempo dando um giro, na verdade eu fiquei um pouco curando a tristeza de ter perdido o meu filho, foi uma situação meio trágica, meio chata, mas já passou, já perdoei, isso que é importante, né? Foi um fato rumoroso, que deve ter te abalado muito. Quer contar para eles, quer lembrar? Você fala isso com naturalidade? Eu falo porque tem um lado positivo que eu acho que eu devo falar, que é o lado de chamar atenção e acordar as pessoas para a impunidade no Brasil. O Rony, meu filho com 26 anos, ele era professor de francês, de inglês, foi um menino que estudou na Europa, foi criado lá pelo pai, aqui por mim no Brasil. Ele tinha toda uma carreira, um trabalho, ele era destrador de cães, era barman, então era uma pessoa muito ativa, muito querida, no meio artístico muito querido, conhecia todo mundo, andava com todo mundo e um dia se meteu, infelizmente, com uma moça de um lugar que não era um lugar, assim, muito seguro, um lugar perigoso e acabou indo numa festa nesse lugar perigoso e acabou assassinado depois de uma briga por policiais militares. Quatro. E eu tentei prender os policiais na época e isso foi há 10 anos atrás, para você ver como nós estamos há 10 anos no Brasil continuando com a impunidade. As coisas só pioraram, eu tenho todas as matérias, entrevista, eu dei entrevista para o Fantástico, eu estava em Londres, o Fantástico me procurou lá, eu acabei ficando exilada do Brasil, justamente porque eu tentei prender os quatro policiais militares e eu não consegui nada, do contrário, eu fui acuada pela PM, eu senti que havia um corporativismo na situação toda, eu lutei, tive muita ajuda, o fato de ser uma atriz conhecida me abriu muitas portas para ajuda, eu tive com o doutor José Gregório, o Direito de Direitos Humanos, eu só não tive com o Fernando Henrique na época, que era o nosso presidente, mas com toda a autoesfera do escalão que podia me ajudar, eu estive, foi prometida ajuda, mas ninguém conseguiu absolutamente nada. A luta continua? Olha, eu dei uma desistida, para te falar a verdade. Eu dei uma desistida porque eu me senti um pouco impotente, mas isso é muito ruim, eu não aconselho vocês a desistirem de nada. Eu acho que a gente deve continuar falando, você está me dando essa oportunidade agora? E revivendo uma situação que eu acho que vale a pena a gente falar no Brasil, não desistam não. Eu na verdade estou precisando de um fogo novo para voltar, mas é preciso que a gente esteja estruturado, tenha por trás uma base, uma família, uma segurança. Eu era uma mulher sozinha, uma menina, na época, 10 anos atrás, uma moça. E aí, eu não estava, era uma luta muito grande para mim sozinha, por isso, entendeu? Então, eu saí do Brasil por esse motivo. Antes de você sair, quais foram os últimos trabalhos que você fez artisticamente? Eu fiz a novela Pantanal, eu dirigi o espetáculo Procura-se um Amigo, que eu escrevi, eu lancei a Thaís Araújo, a Thaís foi minha aluna de teatro durante muito tempo. Para mim é uma honra ver a Thaís aí estourando de sucesso, né? Me sinto responsável, um pouco responsável pelo trabalho que ela apresenta. A Natália Laje também, outra aluna que trabalhou, que está agora também dando um show. É queridíssima, um dos melhores diretores de teatro. E essas atrizes terem começado e trabalhado comigo por cinco anos, me deixam muito lisonjeada. Estou de umas aulinhas da Cássia D'Ângelo. Bom, e agora? E agora? Fale agora para ele. Hoje? Hoje? Agora... O passado é o passado. O futuro pode cair um avião aqui em cima, terminamos. Tem que viver um momento. O futuro... Viver o agora. O futuro a nós pertence. A nós e a Deus. E fala, em todos os projetos agora. Não, eu estou escrevendo... Olha a Cássia D'Ângelo. Estou escrevendo monólogo e captando recursos, aprovei. Eu fiz curso de marketing, sou especialista também em captação de recursos para marketing. E eu estou fazendo a captação de recursos para colocar um espetáculo em cartaz no ano que vem. Magda, você falou no programa aqui uma coisa que deu certo. Vamos relembrá-la. Fica aqui, Cátia, com a gente para você ouvir a Magda. Pois é, Cátia. Estou agora estreando uma peça em agosto, no final de agosto, em Campos. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Graças a Deus, o nome da peça vai ser Fruto Proibido. Fruto Proibido. É você o Fruto Proibido? Não. Fruto Proibido são os garotões que ela quer pegar. De quem é a peça? Pois é, do Lauro Santana e de Augusto Brilhante. E vou estrear em Campos, vamos viajar. Portanto, quem quiser, é só ligar para o Lauro, 2494-4053. Rio. Isso, Rio 21. Nós vamos viajar primeiro e depois vamos estrear aqui no Rio. Você está dizendo para quem quiser a peça na sua cidade. É, na sua cidade é só ligar para o Lauro e falar que é 2494-4053. E aí nós vamos estrear em Campos e vamos viajar pelo Brasil inteiro e depois vamos estrear aqui no Rio. Olha, Kátia D'Angelo, depois de tudo que você me falou, eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita em mágica? Totalmente. Acredita? Totalmente. Do you believe in magic? Yeah. Sim? Yeah. Então, vai dar tudo certo para você. Graças a Deus. Ela acredita em mágica. Aliás, eu vou perguntar para todo mundo se todo mundo hoje acredita em mágica. Do you believe in magic?